Pois é, aí está então a faixinha do LP do Claudio Fontana, aniversário do meu bem, música de Roberto Carlos. Eu fiquei muito surpreendido com a ruindade dessa composição, porque é realmente um bagulho e indigna até essa musiquinha do nome do Roberto Carlos. E fiz aquilo que normalmente faço com os bagulhos. Coloquei no paredão Roberto Carlos, Claudio Fontana, o aniversário do meu bem e mandei brasa, e mandei fogo, assim. Coloquei no paredão Roberto Carlos, Claudio Fontana, o aniversário do meu bem e mandei brasa, e mandei brasa, e mandei brasa, e mandei brasa.